Imaginem só uma mulher que acaba de perder o filho. Seja de condição natural por acidente ou de condição de assassinato, vocês imaginem a situação dessa mulher. Se coloque no lugar dela. Você perde o seu filho, você enterra o seu filho e a polícia bate até sua porta. A polícia bate até sua porta com uma única dúvida. Descobrir quem matou o menino de 4 anos de idade. Ou se realmente esse menino de 4 anos foi vítima de um acidente dentro de casa. Pois bem, essa mulher que você está vendo aqui, que é a mãe Monique. A Monique começa a ter o comportamento analisado pela polícia. A polícia foi muito perspicaz, muito rápida. A polícia tenta refazer os últimos passos dessa mãe do início do enterro. A polícia tenta fazer o levantamento dos passos da mãe até a primeira vez em que os agentes batem na porta da casa do casal monstro para ter mais informações sobre a morte. As expressões, o comportamento, a partir daquele instante, tudo o que era dito por Jairinho e por Monique passam a ser levados ainda mais em consideração pela polícia. Bem, ontem nós falávamos que esta mulher aqui, essa é uma foto tirada, ok Brasil? Dentro da delegacia. Mas isso eu já vou falar para vocês detalhes dessa história. Acreditem, essa mulher que já era suspeita pela polícia de ter tramado a morte do filho, de ter se unido ao companheiro, ela era louca por esse homem. Ela era completamente maluca por esse homem. Era Deus no céu e Jairinho na terra para essa mulher. Não sei que raio de feitiço tinha esse homem que fazia essa mulher ficar assim, olha, sem olhar para o lado. Era só Jairinho, 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 a ponto de agora o filho estar morto, segundo a polícia, por um assassinato. E ela agindo como se fosse algo normal. Antes o filho morto do que ela ter perdido o companheiro na cabeça dessa mulher, segundo a polícia. Pois bem, a polícia então vai buscar a dona Monique para prestar depoimento. Saindo do enterro, a polícia já tinha descoberto que ela vai até um salão de beleza, gasta R$240,00 para fazer as unhas do pé, para fazer as unhas da mão e para cuidar das madeixas da bonita. Enche a tela, por favor. Ela é uma moça muito vaidosa. Ah, não. É uma moça muito vaidosa. Ela queria saber, vem para mim, por favor. Ela comentava com o companheiro, poxa, hoje foi um dia de muito trabalho. Eu preciso cuidar um pouco de mim, Jairinho. Eu preciso cuidar da minha beleza. Na cabeça dela, ela precisava surpreender esse companheiro. Ela precisava surpreender o Jairinho. Ela então sai do sepultamento do filho, pega o cartão, possivelmente, do marido. Até porque, se o cartão não estava em nome do marido, é esse sujeito aqui, esse pilantra, que arranjou o emprego, que ela ganhava quanto, Pera? 15, 16 mil reais. 16 mil reais. O marido arranjou uma forma de ter a mulher ainda mais perto, é porque ele acaba virando uma espécie de patrão dessa moça. E ele consegue esse emprego. Foi na prefeitura do Rio? Enfim, ele com toda a expertise dele na política, né? Ele trabalhava como vereador desde 2004 e agora já foi expulso de partido, pode perder o mandato, pode deixar de ser médico. Ele deu um salário de 16 mil reais para essa mulher. Ela sai do enterro do filho. Ah, essa minha unha aqui não está dando não, hein? Eu preciso, olha, preciso dar uma ajeitada na minha unha, preciso dar uma lustrada na unha. Aí ela estava de sandália, ela passa a mão na sola do pé, estava espessa, né? Uma sola do pé espessa, grossa, ela vai lá e pede para pé de cura, olha, deixe os meus pés lisinhos, deixe os meus pés como uma princesa. E o cabelo dela, repara, extremamente vaidosa. O cabelinho todo bem tingido, todo bem tingido. A sobrancelha, impecável, impecável, mas este olhar não adianta. Quando você tem a maldade dentro de si, você pode gastar 300 reais, 500 reais, mil reais dentro de um salão de beleza. A maldade não fica escondida. Olha a foto, por favor, que ela tirou dentro da cadeia. Está vendo aí? Essa foto, ela tirou o Brasil dentro da cadeia, não, perdão. Dentro da delegacia, ok? É uma foto tirada dentro da delegacia. Observe, Brasil, os pés dela. Está vendo onde estão os pés dela? Parece que ela está tirando foto no closet da casa dela, né? Essa pilantra aí está achando que está no quarto dela. Ela manda essa fotinho, mostrando a tatuagem, mostrando a blusa ali, né? Quase que o seio caindo para fora. Ela manda para o marido. Ela estava na porta da sala do delegado. Deve ser o advogado ali do lado, não entendendo nada. Ela manda uma selfie, olha, repara nos olhos dela de deboche da situação. É tanto botox que não tem muita expressão. Mas o pouco que sobrou do rosto dessa mulher, dá para ver como ela achava estar conduzindo tudo como se fosse mestre nessa arte de enganar os outros. O olhar, essa foto aí foi obtida no celular dessa mulher. É, ontem quando a polícia foi prender o Jairinho e quando a polícia foi prender a Monique, eles, vem para mim por favor, viram a polícia chegando? A polícia já entra na casa, rebentando, já tinha mandado de prisão na mão. Eles pegam o celular... Opa! Aí o policial falou assim... O que é esse celular aí na sua mão, minha senhora? Ah, não, eu joguei um maço de cigarro. A senhora nunca fumou? Aí o policial pula a janela, estava ali, na varanda. Os dois celulares. E eles estavam no endereço não informado à justiça, eles tinham que mostrar para a justiça, comprovar onde estariam o tempo todo. Eles não comprovaram para a justiça. Tinham esse outro celular. Ficam desesperados porque dentro deste celular havia a foto proibida. Quando o perito pega esse celular... Vem para a Kameite aqui, por favor. O perito pega o celular e fala... Boneca! Aqui, vem cá, bonequinha. Bota sua fuça aqui. Vai lá. Abriu. Nossa, quanta foto, hein? Ah, peraí. Peraí. Esse lugar aqui não me é estranho. Aí ela do lado. Essa daí é a área de fotos. Não, minha senhora. Eu não estou dizendo que é estranha essa pasta que eu abri no seu celular. Eu estou dizendo que não me é estranho esse lugar onde a senhora bateu essa foto. Aí o policial vai, dá um zoom na foto. Opa. Não é a sala do doutor Henrique aqui? Não é a sala do doutor Henrique aqui? Era a sala do delegado. Ela manda pro marido. Enquanto estava prestes a responder o depoimento já, segundo a polícia, todo combinado por eles, e muito mal combinado, ela manda uma foto com o advogado do lado e com os pezinhos em cima da cadeira. Olha que mal educada. Mal educada, né? Você botar o pé em cima da cadeira dos outros, né? Aí ela manda a foto com o pezinho em cima da cadeira. Você sabe por que ela está colocando esse pezinho em cima da cadeira ou não? Você sabe me dizer, Percival, por que a Monique... Oi, Percy. Está sabendo por que a Monique está colocando o pé em cima da cadeira, Percy? Ela está demonstrando um relaxamento, né? Ela está procurando dizer que está relaxada, tranquila, apesar de toda a tensão, porque ela está com os pés sobre a cadeira, mas nesse momento dessa imagem aí, ela já tinha informações que as agressões ao Henry aconteciam há muito tempo. Inclusive, numa conversa gravada com ela, ela estava na casa da avó e do Matia, o Henry diz e ela ouve, o tio me machuca muito, o tio me machuca muito. Não sei como ela consegue ficar relaxada desse jeito, ô, Bátio. Pois bem, aí, Percival, eu vou te explicar, ó. Os pezinhos aqui, né? Ela em cima da cadeira... Mostra aqui o detalhe, por favor. Pode mostrar aqui o detalhe, não tem medo, não. Ela não vai sair aqui do vídeo para assustar a gente, não. Aqui, ó, o pezinho dela. Olha o pezinho. Pezinho dela aqui. Em cima da cadeira. Sabe por que ela está colocando o pezinho em cima da cadeira? Porque ela estava se sentindo, naquele momento, superior à situação toda que estava acontecendo contra ela. Segundo a perita facial que conversou conosco, a Carol Portilho, o fato dela... Pode encher a tela, por favor. O fato dela estar colocando os pés na cadeira, ela está demonstrando para as pessoas que a situação está sob controle. Agora, Obati, o que faz essa mulher ter tanta certeza de que a situação está sob controle? De muita tristeza, de dor, né? De raiva. Mas a gente sabe de que a verdade tinha confiança que a verdade aparecia em algum momento, né? E aí hoje, a gente esperava, né? Sempre do começo, a gente sempre queria que a verdade prevalecesse. E hoje aí, ontem foi um dia muito duro, né? Um dia que a gente verificou fatos que a gente não sabia. Nos últimos dias, a gente ouviu muito falar em Jairinho, quem era Jairinho. Eu não sabia quem era Jairinho. E comecei a ouvir de coisas que passavam ou que se praticavam pelo Jairinho, até com ex-mulheres dele. E aí, esse perfil já estava sendo traçado. Eu via que se traçava de alguém, um psicopata, alguém com um assassino, né? Poderia ter sido o meu filho naquele momento. Isso já estava se desenrolando para que isso fosse fato. Mas o envolvimento de Munique, mãe... Nossa, acho que não sei se a ficha ainda não caiu, mas isso dói demais. E eu não sei como uma mãe não pode ter protegido o filho dela. Na quarta-feira, antes do meu filho ser morto, né? Hoje eu posso talvez falar que meu filho foi assassinado, né? Já poderia estar dizendo assim. Na quarta-feira, antes, meu filho tinha um celular. Inclusive, o celular era meu, foi dado para ele. Ele vai, daqui a pouco, conversar conosco, vai trazer as suas impressões depois da prisão. Adriana Rezende. Adriana Rezende, direto do Rio de Janeiro, com informações sobre a primeira noite do casal na cadeia. Munique chora, segundo informações de uma fonte. A Munique chorou durante a noite. O pai se mostra frio o tempo todo. Na Paraisópolis, agora, há maior confusão. E a Adriana Rezende chega com as informações direto do Rio. Boa tarde, Adriana. Olá, Bate. Boa tarde. Já faz uma hora que a ex-mulher do vereador Jairinho, a Monique Ferreira... Desculpa, a Ana Carolina Ferreira Neto, presta depoimento aqui na delegacia da Barra da Tijuca. Ela chegou de forma discreta por uma porta lateral e está sendo ouvida neste momento. Em 2014, ela chegou a prestar queixa contra o ex-marido por agressão. Ela depois voltou atrás, retirou essa queixa e disse à polícia que o caso acabou sendo arquivado. Na época, vizinhos relataram à polícia gritos constantes vindos ao apartamento do casal e também bate pedidos de socorro. Hoje, também havia muita expectativa em torno do depoimento da babá, a Tainá Ferreira. Ela, segundo a polícia, ela mentiu no primeiro depoimento prestado aqui na delegacia. Ela sustentou a versão de que a família vivia muito bem, sendo que um mês antes, ela já havia relatado para a mãe do menino Henri de que o garoto vinha sofrendo agressões por parte do padrasto. Inclusive, os prints das conversas entre as duas serviram, inclusive, de prova para a polícia prender o casal. A Monique, ela está em uma cela sozinha na penitenciária feminina em Niterói e assim deve permanecer, bate até mesmo após os 14 dias de isolamento social que hoje todos os presos cumprem por conta da pandemia. Segundo fontes dessa cadeia feminina, a Monique não teria sido bem aceita pelas outras detentas. Ela, inclusive, passou a noite chorando muito, ainda segundo essa mesma fonte, com medo de uma possível reação das outras detentas. Ela está em uma cela de 6 metros quadrados. Nesse espaço, há uma beliche com gavetas embaixo para guardar pequenos objetos. E na lateral, uma pia, um vaso sanitário e um chuveiro com água fria. Hoje, ela já entrou na rotina da cadeia. Pela manhã, recebeu pão, café e leite. E à tarde, uma quentinha para o almoço. Já o padrasto do menino Henri, o vereador Dr. Jarinho, está em Banco 8, junto com presos condenados por corrupção. Entre eles, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Diferente da namorada Monique, ele passou a noite tranquilo, calmo, frio, não expulsou nenhuma reação mais forte e disse apenas que estava sendo injustiçado. Bate.